Você vai se divertir nisso. Eu preciso ver o Matrix novo, vai sair na HBO já já também, vou ver. Mas, não, a pergunta do Ozzy, né, só pra eu não esquecer. Depois é sua, então. Calma. Eu tô recebendo milhões de mensagens aqui, ó, perguntando. Perguntando o quê? Como ganhar dinheiro? Essa é a pergunta. Mas então, como eu ganho dinheiro? Nossa, ficou muito bom isso. O celular não para de tremer aqui, ó. Deixa eu voltar na minha pergunta. Qual seria o outro driver pro seu NFT valorizar? Porque, assim, eu gostaria de comprar um NFT, principalmente se for do Bruce e de Juliette. Mas eu gostaria de comprar um NFT. Como é que eu sei a hora de vender? Eu te vendo. Eu percebo que as pessoas querem comprar pra manter. Eu já sou uma investidora de bolsa que eu compro e mantenho. Então, isso eu não olho mais. Isso já tá confortável. Mas acho que se eu comprar uma NFT hoje, eu vou ficar olhando todos os dias pra tentar entender se ela valorizou ou não. Até se eu criar uma NFT, como é que as pessoas vão dar o devido valor pra minha arte? Como que seria isso? Eu, particularmente, esqueço. Eu compro e esqueço. Mas antes de eu comprar e esquecer, eu acho que tem um processo. Eu gosto muito de brincar com quem me segue, de pensar nisso. Se você vai investir numa empresa hoje, por que você vai investir na empresa? Pelo histórico dela? Por quem trabalha na empresa? Pelo know-how das pessoas que estão lá dentro? Pelos resultados que ela tem? Pelo que ela tem de projeção futura de ganho? Então, seriam coisas que eu olharia pra investir numa empresa hoje. Então, coisas que eu olharia pra investir num projeto, seja blockchain, que não é blockchain game, seja NFT, ou seja blockchain... Enfim, como que eu olharia um projeto cripto? Eu olharia quem tá no projeto. Pra mim, isso é muito importante. e o mais importante dentro desse universo é a gente ver a cara das pessoas. Porque é muito fácil eu colocar o desenho, o avatar e tipo, tá, quem é, sabe? Não é ninguém? Então, é muito mais fácil pra quem tá dando a cara. E por isso que eu gosto muito da equipe do X-Infinity, apesar de todas as reclamações que as pessoas têm. Eles dão a cara. Então, se eles quiserem sumir hoje, esquece, não quero mais fazer X, alguém vai achar eles e dar porrada nele, sabe? Tipo, é meu ponto. Segundo ponto, o que eles têm de estrutura pra entregar isso? Então, tem um roadmap, claro, então, dentro desse roadmap, o que eles querem entregar? É viável? Tem um... É minimamente condizente com o tempo real? Porque como eu trabalhei já com tecnologia, como eu trabalhei com startup, eu sei olhar e dizer assim, tão mentindo, né? Tem um projeto, não vou citar, mas tem um projeto que todo mundo hypou, e eu falei, tá muito irreal esse projeto. Eu falei, tá muito irreal esse projeto. Famosos estaratos. Não fui eu que falei, gente. Não fui eu que falei. Mas, muito irreal o tempo de entrega. E aí, sabe? Tudo bem, é legal você... Isso é o que a gente visiona, mas o que a gente visiona, quais que vão ser os passos do que a gente visiona? Pra mim, isso é muito importante, né? Então, por isso que eu esqueço os projetos. Eu coloco dinheiro e esqueço, porque, legal, pra eu pôr dinheiro, eu vou pôr dentro desse projeto que eu acredito a longo prazo. Um projeto, por exemplo, que eu tô muito exposta, é a Gala Games, que eu falo pra todo mundo. E é a minha gestão de risco, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, não indicação de... Não, gente, eu tô tomando um risco absurdo, mas eu tô tomando um risco, né? Porque, como que a gente ganha dinheiro jogando joguinho? Aí é o ponto. A gente não precisa ganhar dinheiro só jogando. A gente tem um universo de coisas dentro da blockchain games que a gente pode ganhar dinheiro. A gente pode ganhar dinheiro. Um, jogando, que seria o mais simples. Um, você investindo nos NFTs e fazendo a custódia desses NFTs, que é o que a gente chama de scholarship. Então, eu e a Luísa compro aí nove Xs. Vou dar três pra Dani, três pro Luiz, três pro Luiz. E eles vão jogar pra mim e a gente vai repartir. Tal como se eu tivesse um Uber, um carro, e eu desse o carro pra vocês, todo mundo fizesse Uber e a gente repartisse. Dá pra ganhar dinheiro assim também. Dá pra ganhar dinheiro fazendo trade. Então, gráfico é gráfico, né? A gente sabe que os gráficos das criptas costumam ser meio loucos assim, mas gráfico é gráfico. Um pouquinho só, né? É, tipo, opa, opa, sabe? É, de vez em quando. Então, dá pra gente fazer trade. Dá pra gente fazer stake ou pool, que a gente chama. Então, eu pego as minhas moedas, pego minhas criptos, pego meus NFTs, deixo eles como se eles tivessem travado pra eles estarem provendo liquidez pra algum exchange, alguma DEX, e dá pra gente minerar, né? Que é o que eu faço hoje com a gala. Então, além de eu ter NFTs da gala, de eu ter galas que eu faço hold a longo prazo, eu faço mineração da gala. Então, eu tô ali minerando, deixo lá rodando o Node, que a gente chama, que é como se fosse um nó validador, que é o que você falou de, ah, vários computadores estão fazendo as microtransações, e eu deixo lá minerando. Então... É, minerar nada mais é do que ser um computador disponível pra registrar na blockchain a negociação que acontece. Exatamente, exatamente. Então... É um negócio que o Luiz me ensinou, eu nunca sabia, assim, minerar. Mas, cara, minerar o quê? Ah, não, você tem que fazer conta e tal, e todo mundo explicava, e o cara é minerar, e o Luiz falou, não, cara, tipo, você precisa registrar, certo? Seu computador que registra, é o cara que ganha, é a minerar e você é minerar. É muito automático isso, pois ali, ó, colocou sua máquina de serviço, né? Aí ela... Então, é... O que é um grande problema lá na frente quando não tiver mais como minerar blockchain, por exemplo, né? Blockchain não, é bitcoin, porque aí você não... É um problema grande, como que você vai remunerar o pessoal que faz o... Eu acho que isso até o Luiz pode falar, mas é importante a gente falar que não tem só o bitcoin, né? A blockchain do bitcoin. É, mas se falando do bitcoin especificamente, né? Que ele é escasso, por definição. Não é toda cripto que tem um máximo de emissão, né? O bitcoin tem. Então, quando chegar no... Voltando aqui no presente, né? O que o minerador recebe não é só o que é criado por ele ter validado, né? Toda transação que a gente faz, então se a gente está mandando o bitcoin aqui entre a gente, cada transação para ela ser registrada, a gente tem que pagar uma taxa para os mineradores. Então a ideia é o bitcoin vai ser cada vez mais escasso ao longo do tempo e vai ser emitido cada vez menos bitcoin, né? Cada quatro anos corta a metade de emissão, hoje está em 6.25, daqui dois anos, né? Que foi 2020, 2024, vai passar para 3.125 bitcoins por bloco, né? A cada 10 minutos. Então, assim, essa parcela de bitcoins novos criados como forma de remunerar quem valida as transações tende a representar cada vez menos a remuneração total dele ali por ele validar os blocos, né? Então a parte da taxa tende a ser cada vez mais relevante. Tipo uma corretária. É, exato. Por isso que a gente fala que o bitcoin é desenhado para se apreciar ao longo do tempo, né? Que cada vez mais essa taxa vai representar uma coisa mais importante para quem está trabalhando a favor da rede e vai ter cada vez menos bitcoin no mercado, né? E aí E aí E aí E aí E aí